Após 48 horas, a Polícia Civil do município de Chapuri conseguiu prender o homem acusado de matar o mecânico de moto na zona rural do município de Chapuri. A prisão aconteceu com a ajuda do BOP. A vítima, Josemada Silva Cunha, 48 anos de idade, foi assassinada com um tiro de espingarda no peito. Ele morreu no local do crime, antes de receber qualquer atendimento médico. De acordo com a polícia, o motivo do crime foi discussão por terra. O acusado foi levado para a delegacia do município de Chapuri, à disposição da justiça agora. E provavelmente será encaminhado nesta segunda-feira para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde ficará à disposição da justiça. Uma outra situação ainda do município de Chapuri, motorista de aplicativo é preso com drogas. A polícia civil do município de Chapuri conseguiu prender dois homens que estavam com 48 cabecinhas de pasta base de cocaína. Eles foram presos em flagrantes e levados para a delegacia do município de Chapuri, onde o delegado realizar todo o procedimento. Portanto, Edvaldo Souza, você viu aí todo o trabalho da polícia civil do município de Chapuri, com a ajuda do BOP. Do município de Epitacolândia, com as informações de Chapuri, ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.